Hoje vazaram várias coisas de Skibi de Toilet e nesse vídeo a gente vai ver tudo sobre esses novos vazamentos, beleza? Tem foto nova que vazou, tem personagem novo que vazou, tem upgrade do G-Man que vazou, tem um monte de coisa que o da Fuck Boom parece ter vazado para o episódio 63 que sai hoje, galera. Então já fiquem espertos, porque se o episódio 63 sair hoje, a gente vai fazer um vídeo aí reagindo a tudo deste novo episódio, beleza? E também tem muitas coisas que vocês apontaram aí de informação sobre o episódio 62 que eu acabei deixando de ver e deixei escapando aí, deixei, deixei, deixar passar, né, mano, essas informações. Então eu quero mostrar aqui para vocês tudo o que a gente conseguiu descobrir do episódio 62 que vai ser muito importante também para o episódio 63, beleza? Bom, então a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, que eu já mostrei inclusive no último vídeo, né, são aquelas informações que o da Fuck Boom, ele colocou nos episódios 59, 60, 61 e 62 na Season 20, beleza? Então eu estou aqui com o vídeo aberto, vocês viram aqui, né, mano, que já tem o dedo do meio aqui do cameraman fazendo o dedo do meio ali para os Skibidis, beleza? Isso aqui não está no vídeo original, ele só colocou no compilado dos vídeos, né, quando ele posta lá a Season completa. Ele acabou mudando algumas coisas, inclusive tem a fala ali, né, no meio do Skibidis, quando o Scientist aparece aqui, ó, ele aparece falando alguma coisa, ó. Presta bastante atenção que ele vai falar alguma coisa, na verdade, aqui também e aqui, ó, nessa parte aqui ele também fala alguma coisa, ó. Escuta, escuta, escuta! Vocês viram que ele fala alguma coisa ali, pelo que a galera disse, tá, pelo que a galera, eu pedi para a galera ir lá, né, e ver de trás para frente, a galera comentou no meu vídeo dizendo que ele está falando expert, não sei se realmente é isso, mas está bem parecido, parece que ele fala expert, 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 beleza? Como se fosse algum modo ali, né, extremo dele, né, mano, um modo super expert dele ali da evolução do Skibidis Scientist, beleza? Foi uma das teorias que o pessoal levantou, não sei se alguém escutou de trás para frente e conseguiu traduzir ali, tá, essas palavras que ele fala no episódio 59 ou 60, se eu não me engano, tá, e ele está falando alguma coisa que não estava falando no vídeo original, ou seja, a gente sempre vai ter que prestar atenção nessas seasons quando o Dafunk postar, porque ele está colocando coisas novas depois de ter postado os vídeos, não sabemos o porquê, mas talvez os vídeos não estejam mostrando de fato que ele queria passar de mensagem para a gente, tá, então às vezes a gente está deixando escapar alguma coisa, ele está adicionando algumas coisas ali para a gente conseguir ver, né, entender um pouco mais da história, tá? Algumas imagens que foram vazadas, eu quero mostrar aqui para vocês também sobre essas imagens para a gente poder discutir, a primeira imagem que eu encontrei na internet foi esta daqui, tá, pelo que eu andei pesquisando aí, pelo que eu andei vendo aí, são imagens oficiais do Discord do Skibid Toilet, tá, então aparentemente são imagens reais, tá, não sei se são ou não, vocês podem deixar aí nos comentários se já viram essas imagens em algum lugar, mas até onde eu entendi são fotos vazadas realmente do Discord oficial do Skibid Toilet, da comunidade do Skibid Toilet, beleza? Tem a foto oficial que o próprio da Funkboom acabou de lançar, tá, ele acabou de soltar essa foto, que é essa foto aqui que está no Instagram dele, oficial, e a gente já vai ver todos os detalhes dela também, e tem mais uma outra foto que ele também vazou, né, que é essa outra foto aqui que eu vi lá no canal do Night Extreme, que ele já falou que vazou também do Discord oficial e tudo mais, então aparentemente todas essas fotos vazadas são fotos oficiais, beleza? E aí teria o novo upgrade do nosso querido amigo D-Man, mano, olha esse D-Man que absurdo, mano, ele simplesmente está com 542 bazucas de raio laser aqui nas suas costas, imagina o estrago que ele não vai fazer, se ele já estava fazendo estrago com 4 bazucas, imagina com essas 583 aqui que agora ele está equipado, beleza? Então essas foram as fotos que vazaram, a gente já vai voltar para elas e ver os detalhes certinho, beleza? Mas antes, no episódio 62, me falaram uma coisa muito importante que eu acabei deixando passar, tá? Quando a gente vê aqui que o Skibid Scientist, ele chega aqui, né, ó, ele aparece aqui, né, ó, os helicópteros aparecem, ele teleporta ali e ele usa o seu poder sonoro lá, supersônico, olha só o que que acontece bem nessa parte aqui, ó, ele chega, vai usar o poder supersônico e a gente acaba virando para pegar esse headset aqui, né, essa proteção aqui dos ouvidos. O que que acontece? Vocês percebem que tem uma pessoa andando aqui, né, não sei se vai dar para ver, mas acho que minha câmera está na frente, mas vou dar um zoom aqui, ó, tem uma pessoa que sai andando normalmente, tá? Uma pessoa que sai andando, tipo, de boinha e acaba não fazendo nada ali, né, mano? Andando, tipo, tranquilamente ali, não afeta ela esse poder supersônico e ela que joga esse fone para a gente. Algumas pessoas comentaram, e parece que faz bastante sentido isso, tá? Que este cameraman aqui que jogou, né, o negócio para a gente aqui, para ajudar a gente, teoricamente seria aí um traidor dos cameramans, porque logo em seguida o D-Man aparece usando o mesmo fone que essa pessoa jogou para a gente. Então se a gente continuar seguindo aqui, ó, a hora que a gente olha para cima, o D-Man aqui, ó, aparece usando o mesmo fone, tá vendo? O mesmo fone que foi dado para a gente foi dado para o D-Man também. Agora existem duas possibilidades aqui, tá? Ou esse cameraman que nos ajudou, ele é um traidor realmente, ele está ajudando nós e os skibidis, né? Ou também pode ser que ele tenha se infiltrado no laboratório lá dos skibidis e roubado esse fone para ajudar a gente, tá? E se vocês perceberem, esse fone é bem parecido com o fone da Speaker Woman, tá? Ele parece ser bem parecido. Então se a gente voltar aqui, ó, um pouquinho, vocês vão ver que parece que é bem igual ao fone da TV, da Speaker Woman, tá? Uma outra coisa também que a gente quer ver, vou até mostrar aqui, ó, vamos voltar aqui um pouquinho, ó, que ela aparece bem aqui, ó, vamos ver uma, 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 vamos ver se a gente consegue ver uma foto dela meio que de lado aqui, né, ó, a hora que ela está dançando, será que aparece? Aqui eu acho que vai aparecer ela de lado, né, ó, vou mostrar aqui, ó, a hora que ela está de lado, aqui, ó, olha esse fone aqui, ó, vê se não é o mesmo fone, mano, é exatamente o mesmo fone que a gente pega aqui no episódio 62, tá? Então não é uma tecnologia aí, mano, que está realmente solta, né? Ou eles estão entregando a tecnologia para a gente e também dando para os skibidis, ou eles roubaram dos skibidis e agora os cameramen estão usando, tá? Então essa foi uma das coisas aí, uma das informações que eu acabei deixando passar e muita gente comentou no meu vídeo falando sobre isso, tá? Uma outra coisa também que eu vi aqui nos comentários, tá? Que um menino comentou aqui, ó, ele falou que num minuto aqui, ó, minuto 9h34 e 9h37 dá para ver o da Fuck Boom aparecendo no episódio 62, tá? Mas isso daqui foi no meu vídeo aqui, então vamos dar uma olhada aqui no meu vídeo, ó. Ele falou entre um minuto aqui, ó, 9h34 e 9h37, vamos ver se a gente consegue realmente enxergar o da Fuck Boom. Ele falou que o da Fuck Boom aparece e depois ele logo em seguida é teleportado, beleza? Vamos ver, ó. A gente segue aqui o vídeo, ó, e aí, ó, já aqui, já foi, né? Já passou. Então é no momento da explosão. Vamos agora voltar aqui no original, para a gente voltar um pouco antes da explosão, ó, é bem aqui que acontece a explosão, né? Então vamos de passo por passo aqui, ó. A primeira coisa que a gente vê aqui nesse cantinho aqui, ó, é um cameraman normal, tá? É um cameraman normal, não é o da Fuck Boom, tá? Então vamos continuar seguindo aqui, ó. Opa, volta. Agora ele falou que ele aparece um pouco antes da explosão. Então vamos voltar frame por frame aqui, ó, e ver. Ó, aqui aparentemente não tem o da Fuck Boom, ó. A gente consegue ver aqui, ó, um cameraman aqui parado, né, olhando para cima. Um cameraman correndo, né, que é o esmagado e é o que explode. Alguns skibidis aqui atrás, que é o exército do skibidi que está vindo. E aqui desse outro lado, né, mais para o canto aqui, a gente vê outro cameraman. Eu não enxerguei nenhum da Fuck Boom aqui, né? Não sei se a pessoa acabou se confundindo aqui, né? Ele falou que aparecia deitado e depois acabava reaparecendo de novo, ó. Mesmo a gente andando um pouco mais para frente, vocês vão ver que a gente não consegue enxergar nada, ó. Porque explode e a gente não consegue ver mais nada depois da explosão, ó. Porque aí explodiu aquele cameraman, explodiu os skibidis que estavam ali. O speaker man aqui já começa a correr e não aparece mais nada aqui. Porque a gente já foca lá em cima no skibidis que aparece gigantescamente aqui querendo explodir todo mundo, beleza? Então eu não vi o da Fuck Boom, se alguém viu e quiser comentar, deixar aí nos comentários, pode deixar, beleza? Agora sobre o vazamento das imagens, né? Que tivemos aqui o vazamento de mais umas imagens no perfil oficial aqui, ó. Tá no Instagram oficial do da Fuck Boom, tá, galera? Ele tá postando algumas coisas aqui, ó, nos stories dele. Por isso que eu acho que vai realmente sair hoje, tá? O episódio 63, porque geralmente quando ele solta spoiler, ele já solta o episódio logo em seguida. Então provavelmente o episódio 63 sai hoje, então não perca assim que sair. Eu já vou também pegar e gravar e reagir pra vocês, beleza? Pra gente poder descobrir todas as coisas aí. Bom, ele postou algumas animações aqui que ele sempre posta. Algumas fanarts, né, que o pessoal foi fazendo aqui, né? O speaker titã, o cameramenzinho na mão, bonitinho. Outro cameraman titã aqui, né? Um cosplay aqui, muito legal. Inclusive, quem viu no meu Instagram viu que eu encontrei os cameramens, né, mano? Lá na Liberdade, que eu fui na Liberdade e tinha uns cameramens lá, mano. Fiquei com vergonha de tirar a foto, então eu filmei só de longe, assim. Mas foi muito legal, eu encontrei eles lá. E aqui também tem mais coisa, né? E aí depois ele postou a foto que realmente é a foto vazada do episódio 63, tá bom? Então o que que tem nessa foto aqui? Vamos ver o que que tem aqui de novidade pra gente nessa foto. Primeira coisa que a gente percebe é que tem esse Skibidi aqui, né, mano? Esse Skibidi aqui muito estranho. Ele tá com a tecnologia, né, dos propulsores aqui, né? Então as bazucas lá que faz ele voar, você vê como que eles estão evoluindo muito rápido, tá? Então eles já estão com os propulsores ali, eles já estão também com as garras, né, da Spider. Olha o tanto de coisa que ele já tá. E se você ver aqui, ó, ele arrancou a cabeça de um cameraman, ó. Então aqui, ó, o cameraman tá no chão, tá? Tá todo jogado aqui, ó, todo mundo ambienta aqui, ó. Só o corpinho, né, não tem nada aqui. E se você olhar na mão dele e reparar bem aqui, ó, ele pegou a câmera da cabeça, né? Que é a cabeça do cameraman aqui e roubou, provavelmente, eles vão usar como tecnologia nos próximos episódios, beleza? Então já temos aí um grande problema pro time dos cameramans. Desde o último episódio eles vêm perdendo a guerra, né, vêm perdendo a batalha. E conforme vai passando eles vão evoluindo mais e vão perdendo cada vez mais aí os duelos entre os cameramans e os Skibidis, beleza? Também tem uma outra coisa aqui interessante, não sei se faz parte de alguma coisa, mas a gente viu um botão vermelho aqui atrás, ó, não sei se é algum sinal, alguma coisa. Também tem algumas frases aqui, né, um logo aqui, não dá pra talvez a gente descobrir, né, o que é, né, essa frase aqui. A gente consiga descobrir onde que eles estão. Como eu disse pra vocês, eu acho que eles ainda podem estar no Brasil, que é a teoria, né, que levantamos aí sobre essa teoria aí deles estarem no Brasil. As árvores aqui, ó, são bem parecidas com árvores brasileiras, né, coqueiro, bananeiro e tudo mais. Então parece realmente que eles estão no Brasil, ainda não foi confirmado, porque ainda não tivemos nenhum ponto turístico do Brasil realmente aparecendo nos episódios, mas apenas alguns detalhes que remetem eles estarem no Brasil ou não, tá? E se vocês tiverem mais alguma informação também pode comentar aí. Agora a outra foto que foi vazada foi essa foto aqui, que eu também achei, né, no Discord lá da comunidade dos Skibidis. E se vocês olharem bem essa foto, vocês vão perceber aqui, né, ó, que tem o Scientist com tudo aqui de bazuca laser também, né, tô achando meio estranho essa foto aqui, pra ser bem sincero, tá? Reparando agora aqui, mano, é muita arma pro Scientist, e o Scientist, ele tem as patas, né, as garras de aranha que não tão aqui, então não sei se essa foto aqui pode ser verídica ou não, tá? Também temos o G-Man, em sua forma humanoide aqui, o que seria muito estranho, não sei se talvez aqui podia ser um passado, talvez uma imagem do passado, alguma coisa assim, não dá pra saber. Temos aqui três Skibidis ladrões, né, com as balaclava na cabeça aqui pra esconder os rostos, e também temos uma torre, né, de controle de um aeroporto, lembrando que eles estavam no aeroporto no episódio 59 ou no episódio 60, tá? Eles estavam em um lugar onde era cheio de galpão, onde tinha várias coisas de helicóptero, e vocês viram também que nos próximos episódios eles apareceram com bombardeiros e tudo mais, né, então provavelmente eles estão pegando essas tecnologias e usando a favor deles pra ganhar essa guerra, beleza? Então essa foi uma das fotos vazadas também, a outra foto que foi vazada foi essa outra foto aqui, né, do G-Man, ele tá todo estranho aqui, né, mano, tá com a cara toda travada aqui, né, mano, toda bugada, e ele tá cheio de arma, né, mano, então ele tá com várias armas aqui, não sei se isso aqui pode ser um upgrade, realmente chegando no episódio 63, o novo upgrade do G-Man no episódio 63 seria, mano, sensacional, até porque eles já estão ganhando os duelos, né, vocês viram que eles destruíram o último acampamento dos cameramans, e agora provavelmente eles estão indo pro duelo. Eu espero que no episódio 63, como seja o primeiro episódio, né, como vai ser o primeiro episódio da Season 21, eu espero que tenha o duelo, né, do Skibid Science, do G-Man, contra o TV Titã lá, o TV Titã não, não, o cameraman Titã, o speaker-man Titã, tomara que realmente role esse duelo, e por favor que volte o TV Titã, né, mano, o nosso grande supremo aí dos Titãs, tomara que ele volte, que ele esteja bem e não tenha morrido, porque como vocês sabem, né, a gente já viu no episódio lá, 47, que ele sofre um grande dano, né, e provavelmente ele está se recuperando até agora, beleza? Então isso foi todos os vazamentos que tiveram até agora, assim que sair o episódio 63, eu volto e gravo pra vocês, beleza? E se você assistiu esse vídeo até aqui e já deixou seu like aqui lá, tá aparecendo mais dois vídeos, vai lá e assiste que eles estão bem legais, beleza? É isso, galera, muito obrigado, um beijo e tchau, alô!